Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Morra em São Paulo cantora sertaneja? Fará muita falta. A dupla conquistou a admiração do público. Ao longo de sua trajetória tiveram um grande destaque. Através de grandes sucessos que atravessaram gerações. Muitas de suas músicas marcaram época na vida das pessoas. A sua morte entristece muito aqueles que admiram o sentimento nas canções da cantora. No auge do sucesso, a dupla gravou diversos programas infantis e discos. Com o tempo, as irmãs se separaram. Mas isso não impediu Susamad de brilhar em sua carreira solo. Dentre muitas músicas famosas de sua carreira, a versão da canção galopeira se eternizará na voz da cantora. O repertorio de Susamar composto por músicas rancheiras, guaranias, rasqueados, versões mexicanas e poucas paraguaias. Nas redes sociais diversos comentários de seus fãs comovidos com sua morte. Deixam mensagens homenageando a cantora e desejando sentimentos à família. O universo sertanejo está em luto. A gloriosa Amélia Machado de Souza conhecida como Susamar veio a óbito nesta terça-feira, 10 de julho. Considerada um grande ícone para a música caipira. Ao lado de sua irmã Suzy, aos 73 anos de idade a cantora ainda era muito querida pelo público. Durante muito tempo foi apresentadora do programa Canta Brasil. Durante esse período em que trabalhou como apresentadora, Susamar conquistou a todos com seu carisma e bom humor. Características essas que acompanharam a cantora desde o início de sua trajetória na música sertaneja. Com apenas 8 anos de idade, teve seu primeiro contato com a música sertaneja e nasceu a grande estrela. Que anos depois se tornaria o grande ícone da música caipira. Um de seus fãs deixou uma mensagem que expressa o sentimento de todos aqueles que lamentam a morte da cantora. Ela fará muita falta, sem dúvidas. É uma artista muito querida pelo seu público disse um dos seus seguidores. A morte pode ter calado a voz se Susamar, mas suas músicas irão ecoar ao longo do tempo. Toda vez que alguém buscar pelo sentimento que existe em suas canções. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.